Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Todo mundo bem? Vamos aqui começar mais uma aula. Vai pro making of. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vamos aqui começar mais uma aula. Mais uma aula bem bacana pra vocês. Não fiquem parados, vamos fazer exercícios, vamos exercitar no corpo pra trabalhar, certo? Vem comigo. Vamos fazer um exercício de alongamento, alongamento posterior. Nós vamos precisar de um sofá, uma cadeira, uma poltrona. Quem tiver dificuldade pode usar algo mais baixo, tá? Vira uma bacia ao contrário, usa a bacia, ou um balde um pouquinho mais baixo. O que vocês tiverem aí, tá? Nós vamos pôr uma perna aqui na cadeira. Cresce coluna. E vamos dentar por cima da perna, soltando o ar. Lembra de sempre crescer coluna, tá? No final. Usando a cadeira, controla, o que vocês tiverem aí, nós vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos na aula passada, tá? Um joelho apoiar o outro, a gente vai dobrar e apoiar o pé, tá? Puxa o ar, solta, empurra o xixi lá na frente e volta. Vamos fazer agora um alongamento lateral. Nós vamos pôr uma perna só na cadeira. Lembrando que se não conseguir, na altura da cadeira ou do sofá, usar algo mais baixo. Ou até mesmo não conseguiu, faz no chão. Não tem problema, tá bom? Então, cresce coluna, deita por cima da perna. Dos dois lados. Próximo exercício, nós vamos sentar aqui em cima dos ossinhos do bumbum. Padreo coletivo, joelho coletivo, casa alinhada, tá? Cresce coluna, estende a mão na frente. Nós vamos estender uma perna, pontinha do pé apontando lá para frente. Puxa o ar, solta. É um exercício desafiador, por quê? Eu não posso baixar minha perna e não posso tombar minha coluna, tá? Então, são vários grupos musculares sendo trabalhados ao mesmo tempo. Cresce coluna, mantém a perna. Dos dois lados. Vamos trabalhar um pouquinho de perna, tá? Nós vamos apoiar o cotovelo no chão, o antebraço, tá? Vejo muito isso aqui, ó. Solta o peso na articulação. Então, nós vamos crescer a coluna e manter, tá? Perna de baixo dobrada, perna de cima estendida. Puxa a pontinha do pé. A mão que sobra vem na frente para ajudar no equilíbrio. Nós vamos abrir e fechar. Abdômen contraído. Associa o exercício com a respiração. Lembra que quando eu subo a perna, eu não posso deixar cair, tá? Sempre mantendo. Na posição com o antebraço apoiado no chão, crescendo aqui a coluna, nós vamos inverter a posição da perna. Então, a de baixo dobra e a de cima passa por cima da perna, tá? Apoia a mão aqui para melhorar o equilíbrio. Nós vamos subir a perna de baixo. Sem deixar topar, tá? Sempre crescendo. Quem tem bolinha, pode usar, tá? Quem tem bolona também pode usar. Quem não tem, nós vamos usar um travesseiro. Nós vamos dobrar, tá? Para ele ficar mais gordinho. E nós vamos pôr aqui no meio das duas pernas. Perna de cadeirinha. Nós vamos apertar e soltar. Na preparação do abdômen, quadril fletido, joelho fletido, pés alinhados, coluna na neutra, mão na lateral do corpo. Tira os dois ombros do chão e volta. Lembra que esse movimento é curtinho, tá? Nós vamos fazer uma perna de cadeirinha e vamos fazer um abdominal simples. Mão atrás da cabeça, cuidado com o queixo do peito. Sobe a flexão e volta. Ainda no abdominal, nós vamos pegar o pezinho. Pode ser um pezinho mais leve, tá? Estende na frente. Estende também a perna lá em cima. A pontinha do pé apontando lá para cima. Subiu a flexão. Abre as duas pernas. Leva o pezinho lá no meio das duas pernas e volta. Mais um exercício de abdômen. Nós vamos fazer perna de cadeirinha. Tira os dois ombros do chão. E aqui, ó, nós vamos bumbear, tá? Quem conseguir, pode fazer com a perna estendida. Nós vamos fazer um gato usando o bastão. Pega o bolo, a vassoura, o que vocês tiverem aqui. Nós vamos abrir a perna na largura do quadril. Vamos pôr o bastão aqui na frente. E vamos descer fazendo o movimento do gato, tá? Aqui, sobe, curvando a coluna. Volta. Sobe, curvando a coluna. Volta. Joelho não pode dobrar, tá? Joelho sempre esticadinho. Esticadinho. Curva. Volta. Na posição do gato, nós vamos pôr uma mão aqui atrás da cabeça. Vamos levar o cotovelo lá em direção à mão oposta. E vamos abrir bem o peitoral. O olhar acompanha lá o cotovelo. Volta, levando o cotovelo na mão oposta. Força, volta, abrindo. Sempre dos dois lados, tá? Agora, um pouquinho de braço. Aqui na posição do gato. Nós vamos descer. Subir. Pessoal, nós vamos pegar aí um travesseiro ou uma almofada. Se for usar o travesseiro, dobra aqui para ele ficar mais gordinho ou uma almofada mais gordinha também. Nós vamos estender na frente, aperta e solta. Lembrando da coluna, tá? Cresce a coluna e encaixa o ombro lá atrás, ó. Nós vamos apertar e soltar. Nós vamos usar uma toalha. Estende lá na frente. E nós vamos descer a toalha atrás da cabeça. Dobrando bem o cotovelo. Ó. 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 Mobilização de escápula, tá? Vamos usar o pezinho. Vamos fazer rotador, tá? Interno e externo. Então, segura o pezinho que vocês estão acostumados a usar, o pezinho de braço. Nós vamos dobrar o cotovelo e vamos subir um pouquinho, tá? Para ficar confortável. Daqui, nós vamos abrir e fechar. Reparem que eu não descolo o meu cotovelo do corpo, tá? Só roda e volta. Cresce a coluna, encaixa o ombro lá atrás na parte de escápula. Um exercício bem legal. Para algumas pessoas vai ser um exercício bem desafiador. Mas, o que vale é o quanto você consegue, você vai perceber que você vai evoluir cada vez mais. É o exercício da prancha, tá? Então, nós vamos apoiar o antebraço no chão. E vamos apoiar a pontinha do pé. O que eu não posso fazer? Manter o bumbum lá em cima, tá? O bumbum sempre alinhado aqui com o corpo. Faz a prancha, mantém o quanto você consegue. Treme tudo, certo? Ok, pessoal. Mais uma aula chega ao fim. E é isso aí. Vamos todo mundo fazer. Quarentena sem dor. Não esqueçam de me mandar fotos da aula que vocês fizeram, tá bom? Compartilhar aí com o pessoal, pra também animar o pessoal a fazer. Beijão. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí